Fala gente, seja bem vindo ao canal Bruno Ferreira E hoje eu vou estar aí atrás dos Hot Wheels né gente Será que eu já encontro uma aí diferente hein gente Porque tá difícil hein Bora lá pra mais um vídeo, tamo junto Então gente, eu entrei aqui no mercado 3+, E eu acho que aqui tem uns Hot Wheels Olha esse rondinha, tá bonito hein gente Só que olha o preço aqui Opa Ah, mas não é né gente, é o normal Mas esse rondinha é bonito hein gente Top Vamos dar uma olhada aqui Mustang Olha o supla Nossa, esse é bonito também gente Supra branco Deixa eu focar a câmera pra ele Bonito hein gente, esse supra branco Ó Ainda é bem detalhado Esse Mustang roxo Bonito também Vamos ver aqui, tem um carro do Batman Vamos ver aqui gente Tem alguma coisa Outro carro do Batman Olha esse rondinha aqui é bonito hein Tem um Nissan azul também né gente Eu tava à procura dele Esse é o Camaro Vou colocar aqui Vou colocar aqui Olha esse pote também é bacana hein gente Essa cor aqui também Ele tem de valorizar bastante Esse modelo aqui Vamos ver se tem mais por ali Batman É Mais ou menos né gente Esse aqui na PB Kids já não tinha né Esse aqui eu acho que eu vou levar também gente Aí eu vou tá abrindo pra vocês verem Vou colocar o carro roda Olha a posteira Bonito também hein gente Shelves Esse aqui é o carrão esquisito Monza Branco Vou colocar aqui Tem esse Vou colocar aqui e depois eu arrumo Esse aqui também é bonito Só que não é muito no foco Olha a Ford também é bonito né Vamos ver ali aparece alguma coisa interessante Pega gente Eu caí de volta Bonitinho Esse rondinha aqui é show né gente Nem pra ser o pneu de borracha né Mas pelo menos aqui tem mais caixão da hora Que na PB Kids Lá tinha a mesma quantidade Tipo Mesmo modelo Tudo repetido Olha a motinha também A motinha também é rara hein gente Vê aqui tem Contra ainda Deixa aqui na frente Esse aqui é outro tipo Esse já mostrei Assim também O Camaro Jaguar também Aqui tem bastante Porsche Esse Porsche aqui também valoriza bastante Esse aqui é o que? Um Camaro também Laranja bonito Esse ronda aqui também está bem detalhado Olha o Nissan Eu estou procurando um azul desse gente O azul aqui lá é bonito também Só que é difícil né gente Esse aqui também é bonita Esse aqui também está com a cor diferente Bonita também Ó O mercado é cheio né gente Aí Pra falar assim meio alto assim Eu tenho meio vergonha Não liga não Ford Mostrando um puno pra você gente Ah não tem Eu pensei que ia pra achar o Google gente Vou levar só aquele Porschezinho Olha o Monza E a mãozinha também aqui está bonito Camaro Camaro Porsche Shelby Também está bonito Ele é bem Lilo e talhado Não pode a gente achar um raro aqui né gente Maclare ó E o pneu é diferente ó Bonito também É tem esse também né Não é todo o meu foco Vamos ver aqui Normalzinho Só que esse é bacana também né gente Esse aqui a gente já viu Ali atrás tem uns carros E esse também Esse aqui é bacana hein Espera então ó Estamos aqui em cima É gente acho que não é isso Não está com tanta sorte não hein Vou colocar isso aqui que eu tinha cheirado Aqui ali Esse é o rondinho que nós já vimos Opa tem outro rondo aqui gente Vamos ver É normal Fui dois rondos hein E passei o O terrante né gente Vamos ver Ele é bonito hein Vou botar isso só Vou botar isso só Ok Essa rondinha tem bastante Esse também Esse também nós já vimos Esse também Estava procurando também O fusquinha gente O fusquinha também é Da hora Esse aqui a gente já viu Tem bastante modelo aqui Mas Esse modelo também é legal É espero que vocês gostem aí gente Estou fazendo o primeiro vídeo aí Para vocês Para ver os carrinhos Mais um carro do Batman O Porsche Isso aqui também é bacana hein O Porsche O Porsche eu sou viciado Mais um carro do Batman Esse Camaro também Vocês curtem também Esses carros novos Bacana também o Camaro Laranja Bonito ele Esse carrinho também é diferente Americana estava fraco né gente Mas aqui não tem mais Tem bastante modelo Só não tem o que a gente quer né Isso É gente Bora pra casa Eu comprei um Eu vou estar mostrando pra vocês Qual que eu comprei Ó Tinha arrumadinho hein gente Tem gente que bagunça tudo Só que aqui tá R$16,90 Gente Carrinho Então bora lá Vou estar Eu vou ir pra casa E vou estar mostrando pra vocês O O Porschezinho que eu comprei Eu vou abrir ele hoje Pra vocês verem Não gente Eu estava andando aqui Pelo corredor né E olha aqui que eu achei Quem procura acha gente Eu achei o Fusquinha que eu queria Você vê né E estava jogado aqui Na parte de baixo gente Misturado Olha isso Ah esse vai ser meu hein gente Vamos ver aqui Ah finalmente gente Fusquinha Ah esse aqui é meu gente Aqui tá caro mas eu vou levar né gente Isso é raro Vou deixar aqui E tem Isso aqui a gente viu lá né Tá vendo Esse do Batman também Eles poderiam deixar lá na gonga né Deixa misturado é ruim Esse aqui também é diferente É eu dei uma olhada aqui Tem muitos assim Mas eu achei o Fusquinha Pelo menos né Já ganhei o dia Olha esse aqui também Mercedes-Benz Meu Nossa Isso aqui chamou minha atenção É uma Mercedes Deixa eu focar aqui Que você vê Isso aqui eu não tinha visto ainda não Hein gente Vocês conhecem esses aqui gente Aí vocês comentem Essa Mercedes Bacana essa aqui hein Deixa eu aqui Olha meu Focus Mas também é bacana Esse Porsche Eu vou comprar isso também depois Até que aqui no Trimax tem bastante Opa Esse aqui também é bom hein gente Olha aqui a chama Ford GT também Esse aqui também Tá um pouco raro também hein gente E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E esse é o primeiro vídeo né gente No segundo vídeo Eu vou fazer com os dois carrinhos Que eu comprei aí no mercado Aí eu vou fazer o vídeo bem detalhado pra vocês Então eu vou jogar esse vídeo aí E o segundo vídeo vai ser sobre os carrinhos Se gostou curte, comenta E se inscreva no canal E tamo junto gente E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal